O suplemento básico de uma suplementação de Atleta City Whey, pelo menos o Whey, BCAA e Glutamina. Essa é só uma suplementação básica. E lógico, aí você tem outro tipo de suplementação, mas a suplementação tem que ser indicada por um profissional também, porque não adianta a pessoa vai lá na loja e só compra e não treina, não faz dieta, você sabe que suplementação é para você repor alguma coisa que você precisa. Então se você não tem um treino super intenso, então você não vai suplementar, você vai só se manter na alimentação. E a suplementação é ótima, porque ela consegue facilitar seu dia a dia, às vezes você não tem tempo de comer, você usa um Whey Protein, então assim, só que sempre usando com cautela. Lendo, suplementação, complementação de uma alimentação, já que já é adequada.